Os atletas sul-coreanos ganharam 7 medalhas em Takendu na 5ª edição dos Jogos Asiáticos de Artes Marciais em recinto coberto em Ashgabat, no Turcomenistão. A equipa sul-coreana arrebatou 4 medalhas de ouro, 2 de prata e 1 de bronze. O ouro foi para atletas de apenas 17 anos de idade. O Takendu, que integrou em 2000 o programa olímpico, nasceu na Coreia do Sul e conta ali muita adesão entre os mais jovens. É o caso de Yunian, que começou a praticar com 7 anos de idade. Os meus pais eram fãs de Takendu e foram eles que me inspiraram. Agora estão muito orgulhosos de mim. Sinto-me feliz, não foi fácil ganhar o ouro em competição com concorrentes muito fortes. A seleção australiana que fez a sua estreia na competição conquistou 2 medalhas de bronze. Uma delas foi para Ruth Ock, que tem 32 anos de idade. A desportista regressou este ano às competições, depois de ter deixado em 2009 a luta internacional para abrir um centro de formação em Adelaide. Estou muito feliz, consegui uma medalha. Talvez tivesse desejado uma medalha de cor diferente, mas para a Austrália é fantástico. Duas medalhas de bronze em Takendu é melhor que nada, claro, e continuamos a avançar para alcançar outros níveis. Terminadas as provas de Takendu até ao final dos jogos, vão continuar a ser disputadas outras artes marciais asiáticas. O Turcomenistão conseguiu o maior número de medalhas de ouro nesta edição dos Jogos Asiáticos de Artes Marciais em recinto coberto. Mara Torazov conquistou o ouro na categoria dos 66 quilos nas lutas de Kurash, a antiga arte marcial do Turcomenistão. Mara Torazov conquistou o ouro na categoria dos Jogos Asiáticos de Artes Marciais em recinto coberto.